E agora? Não é ali? Não. Aquela etiqueta preta ali? Aí mesmo. 35 atrás? Não, tem que ver qual que é Libra, tem várias metragens, né? É. O nosso é qual aqui? É Libra. Bom, meus amigos, hoje tem algumas coisinhas pra resolver? Tem duas pessoas, pessoas com mala. Tem? Tem um monte de especificação, tá vendo? Você liga pro D que o D manja, mano. Tá vendo? Ah, entendi, entendi. 38, 39. Vai continuando, tem umas coisinhas pra resolver hoje, vou mostrar pra vocês. Só que eu parei aqui pra encher o pneu, porque tá murcho, mano. Meu Deus. Aqui não tá dando pra ver, mas o outro lá tá murcho. O problema é o quê? O meu carro tá com o marcador, na verdade com o sensor dos pneus desligado. Aí acabam mostrando pra mim quando o pneu tá murcho, quando não tá. Por isso, a gente queria ir pra balneário. Pra levar ele pra fazer aquela revisãozinha, né? Aquele check, já ativar o sensor do pneu. Mas é 38, 39, mano. Não tem nada a ver, não. Colocou o quê aqui? 39. Qual que tava murchão, murchão? Esse aqui. E tá quanto lá? 25. Caramba, tava muito, será que furou? Tava com 12, velho. Será que furou? Eu acho que furou. Por que é ruim de não ter a sensora? Achei. Tá furado? Tem um prego aí, um parafuso. Nossa, então ferrou. E agora? Agora? Não, dá pra deixar. Depois vai ter que arrumar depois. Dá pra andar, mas depois vai ter que arrumar. Vem com quantos que tá esse aqui, né? Esse que parece que tá cheio normal. Tá com 45 esse aqui. É 49, 49 na verdade. É 46, né? 49, 46 na frente. É 46, 46. 46. Onde você tá indo? Eu tô indo lá no camelôzinho que você pediu. Só vai lá e vai pra casa já, porque o meu pneu tá furado, mano. Tá furado? Tá. Falei que tava murcho, mas não sei muito que tá furado. Vai, já passa uma borracharia? Não, mas eu tô sem carro, né? Vou voltar como de lá? Ah, Edu, borracharia, você não leva 10 minutos e já conserta o pneu, fião. Não desça aqui, né? Cara, tem mó medo. Se for prego ou alguma coisa, tipo, é rapidão. É prego, é prego. Não, não. Então se é prego, pode ir na borracharia. Sim, 41. E a gente vê que eles não vão levar 10 minutos. Eles não vão tirar o pneu do lugar, fazer o diálogo. Eles não vão tirar o pneu do lugar, Gui? Hã? Eles não vão tirar o pneu do lugar? Se fizer com o macarrãozinho. É. O meu medo é o macaco errado. É só no macarrão que eles colocam. Você conseguiu ver? Eu vi, eu vi. Aqui, ó. Filma aí. Mas tá muito murcho o pneu? Tava 12. Tava 12. 12? Não, então o furo é pequeno, Edu. Enche o pneu e vai na borracharia pra vez. E se demorar, eu já busco se ele... Então vamos pra lá agora. Pneu do carro furou, molecada. Meu Deus do céu. Pneu... É a roda 21. Um pneuzinho Ram Flat. É, tá com prego. O que que você acha? Mas se colocar o macarrãozinho não tem problema nenhum. Tem que ver como que vai tá. Você tá aí na loja? Ah, que treta. Só porque a gente queria pro Paraguai hoje. Pois é. Mas vai. Eu achei que era o parafuso. Eu achei que era o parafuso. É bem pequenininho, mano. Eu vou falar uma coisa pra você, a real. Quem me deve é você. Eu não, tá bom. Eu não quero nem saber quem faz isso, ó. Não, não, não. Você... O que aconteceu? Um me liga pedindo uma cotação. Aí eu falei, não, vou fazer pra você que você é meu irmão. Aí passa algumas horas. Depois o outro cara falou, meu, quanto que você faz? Aí eu peguei e falei, não, já fiz pra um parceiro seu. Aí o cara falou, mas é eu que vou pagar. Então aí o que acontece? O carro é de um, o outro que deve e um que cota. Eu tô, eu já não tô entendendo. Não, resumindo, resumindo, você é o cara que me deve. Eu não, velho. Resumindo, o Maicola tá devendo. Maicola tá devendo. Não. Eu não tenho Porsche. Você nem usa aquelas medidas de pneu, né? Nem uso, nem cabe no selfie. O pneu nem cabe no selfie. Olha, ele fazendo assim com o negócio, parece que é levinha. Já murchou bastante. Já murchou? Só do tempo que a gente... Forte Bigfoot agora. Pô, agora que eu lembrei, tem que desativar o negócio lá dentro aqui. Ih, segredo. Não sei. É um segredo. Ah, é um negocinho que vai na chave daí. É esse aí? É esse aí? Nem sabia que existia esse negócio. Um deles, um deles é... Só um parafuso. Só um parafuso, ó. Tá vendo que é estriado. Ah, não sei de nada. É para ninguém roubar a roda. Ah, para ninguém roubar a roda? É. É. Aí só tira que é aquele negócio, entendeu? Ai, que desgraçado. Mas eu acho que deve ter outro. Aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui, então, por que eu vi que ela... Por que? Para murchar tão rápido? É, dois. Ó o baguizão, moleque. Quem quer relar o dedo aqui? Ó o doido. O tamanho da bolsa de ar ali. Olha aí o dedinho. Alô? Cadê? Aqui a bolsa de ar aqui, ó. O que que você faz? É a suspensão, é o que faz... Ah, é o que faz descente subir? É. O Danilo gosta de ver isso. É o Danilo que gosta. O Danilo que gosta. Imprevistos, né? Imprevistos. Não acusou no painel? Não, por isso que eu tenho que levar para o balneário. Porque o sensor está desligado. Ah, eu não sabia disso. É, não acusa. Eu não sei. É verdade. E eu senti murcho ainda. Eu falei, ó, meu painel está derrapando. Falei pro Gui. O Gui não tá não. Pô, mas murchou um monte. Só da gente sair lá do poste aqui, já murchou um monte. É porque tinha dois furos. É. A dúvida é, foi no mesmo lugar que o Maicola foi. Porque os dois pneus do Maicola furam também. Foi com o mesmo prego? Você viu? Será que foi? Você não chegou a ver? Não. É, isso aí. Será que o Maicola está andando com o meu carro? A chave da Porsche estava onde, quando eu fui do São Paulo? Então. É. Foi só dois? Só dois, né? Para aproveitar o conserto, né? Glória a Deus, né? É. Um dia ele já teve cabeça, né? Ah, sério? Faz tempo que está assim? Faz. Era um parafuso esse aqui, tá vendo? Pô, é o sensor, tá vendo? Não tem, ó. Eu não sei quanto está murcho quando não está. Mas ele está aceso direto? Não, não. Não está indicando nada. Aí não está indicando. É, eu tenho que levar lá para arrumar. Olha o baguizão. Ele falou que tipo, esse parafuso aqui era igual a esse aqui. Só que rodou tanto que o bagulho sumiu. Quanto dia está assim? Não, não sei. Você não sabe quanto dia está murchando? Não. Então, na verdade, se você não tem o sensor, se você não for arrumar agora, o certo é de vez em quando eu vou dar uma abastecida e dar uma calibrada. Mas tem que ser. Ele falou que faz tempo ali que tem um parafuso. Tinha cabeça, parafuso, mas de tanto rodar, de tanto andar, sumiu. Bem rápido. Vai, o Always. Está engraçadão, hein? Não, mas você ainda está bem. Olha o Luke aqui, ó. O Luke já sumiu de vez, ó. Não te entendo, amigo. O Luke é esse aqui que está aparecendo. Logo, logo eu chego lá. Você lembra o Vegeta? Está aparecendo o Vegeta que é a entrada aqui. Sabe como chama o porte dele? Porte motel. Entrada, saída e lá atrás é onde... Entendeu? Está engraçadinho ele hoje, né? Caramba, você está bem, Luke? Está engraçadinho todo mundo. Deixa eu ver se as costas largas. Não, não. Você passa um pouquinho. E disso as costas? Olha como o camaradona cresceu. Agora corre, 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 corre. Vamos para o Uruguai? Vamos, partiu agora. Estou preparando. Você para para amanhã? Ou hoje à noite? Já estou arrumando coisa boa para nós. Pé 5? Pé 5, estou arrumando. Gente, estou vendo ainda se a gente vai para o Paraguai ou não. Porque a gente tem um campeonato para gravar. Daqui dois dias, entendeu? Então, estou decidindo. Para vocês terem noção, estou até pintando a sala. O Paulinho gravou um pedacinho para mim enquanto o cara estava pintando lá. Porque eu não sabia a hora que eu ia chegar. Vou mostrar para vocês. Então, Dudu. Você perguntou como estava a obra aqui da pintura. Se embora ali dentro, o bagulho está ficando nervoso, mano. Os caras já começaram a fazer o bagulho. E aí, meu mano. Tudo em cima? E aí, senhor Paulo. Mano, o bagulho aqui está ficando frenético, mano. Está bonitaço, hein? Da hora, né? Olha que louco, mano. Caraca, essa cor é muito bonita. Você é louco? Segunda mão. O teto já foi dado na segunda mão, mas a gente vai dar mais uma mão ainda só para... Só para garantir. Tudo. Ficou muito bonito, mano. Muito bonito. Aí depois é só tirar essas fitinhas, não é? É. As fitas a gente passa para não ter risco de zoar. De pegar o rodapé, né? O rodapé. Caraca. A lâmpada vai ficar assim mesmo em decoração, né? É. É... Escadinha. É. Gostei, gostei. Está curtindo aí? A pintura está mostra, hein? Está mostra demais, né, mano? Olha só que lindo, mano. Cor pretona assim ficou muito, muito bonito. Muito, muito, muito mesmo. Está escurão a casa aqui agora, filho. Sim. Ah. Olha que top, mano. Dá até vontade de pintar o quarto assim, não dá? Cadê essa cor, mano? Eu queria pintar, mas não tenho medo de pintar, mas vai ficar calorento. Imagina começar a botar uns leds assim. Nossa, cara. Ficou muito bonito, mano. Você vai ligar a luz já, sei lá, para ver? Ah, pode. Pode? Olha lá. Sim, fica bonito, hein, mano. Tem que usar a luz. Agora só falta tirar as fitinhas aqui. Isso aqui é para a gente proteger sempre o rodapé. E está ficando nervoso, filho. Da hora. E é basicamente isso. A gente vai gravar um campeonato, então tem que ser bem corrido. Se a gente for para o Paraguai, é tipo, bate e volta mesmo o bagulho. Rapidão mesmo, tá ligado? Não sei. Estou pensando ainda. Vou lá conversar com os moleques, vamos ver o que a gente decide. Qualquer coisa a gente vai agora, se não a gente deixa para outro dia. Por mim, eu queria ficar um tempinho mais lá, né? Mas o Gui falou que Paraguai você vai, tipo... Uma manhã já faz tudo que tem que fazer, já vai embora já. Vamos ver, né? Vamos ver. Estou pensando aqui ainda. Estou pensando. Vou lá para a mansão agora falar com a molecada. Quantos dólares caro, carinho? 6 centímetros para você. 600 reais? Nova do Paraguai hoje. Você foi? Nova Iira, daqui a pouco. Mano, o Eduardo é o cara mais aleatório que eu conheço. Olha os rolês aqui lá, pronto. Foi o Gui. Que deu ideia. É, ele tá fazendo um cara aqui que é viajante. O Edu gosta. O Edu só precisava de um cara que falava assim, vamos? Vamos. Vai fazer o que lá, Edu? Comprar o PS5. Aaaah! Na verdade eu vou para passear. Quem vai comprar o PS5 é a Portuga. Você nunca foi lá no Paraguai? Não. Ah, é bom que você passeia até o PS5. Eu tava furando. Fazer igual o Flex, montar 20 de helicóptero. Ah. Ah. Faltou o cacete. Banda 20 a ti, então. Meu pneu tava furado. Onde você foi com a minha Porsche, seu desgraçado? Como é que eu acabei esses dias com a sua Porsche? Foi? Furou meu pneu também. Sério? Acredita? E o cara mandou te cobrar. Qual o que você tá devendo pra ele? Quem? O cara do pneu. Ah, não. Isso aí eu já... Repeti? Tô devendo. Tô zoando, calma. Brinks. Pô, ficou bom aqui, né? Ficou pop demais. Ficou bom. Acho que até quis me deixar assim. Pra sempre, né? Acabou o Bruno vai falar. Acho que tem que fazer no meu quarto. Ficou. Ficou darkzão, mano. Ficou rapidão. Foi, foi muito rápido. Pô, será que dá tempo? A gente tá indo pro Paraguai aí. Daqui a pouco a gente tem que... Que? É. Tô no rolê da porta. É isso aí, né? Que você ouviu. Não, a gente tá pensando. O que que você acha? Incrível. Tá louco? Imagina, vamos lá passar nas cataratas do Iguaçu. Tô doido, mano. Mas não tá opção de um, cara, na vida, eu vou pro Paraguai. Nunca. Não, a gente deixa o carro lá nas cataratas. Já leva. Vai, fô. Vamos jogar pau lá, hein? Bora também, bora. Vamos também, Matheus? Vai de Mercedes, vai com a sua. Fica quietinho, quilombrina. Aí, Aron, vai? Paraguai? Ele tá querendo. Ele tá falando isso. Mas o Portugu já falou com ele. Ele tá querendo ir lá pra pegar o pé 5. Você vai rolar também? Não, vamos pra mim também? Por aqui. O que você vai fazer no Paraguai? Ah, eu vou passear. Eu vou ver as cataratas do Iguaçu, que eu nunca fui. Ah, ele vai comprar alguma coisa. Aí o Português já vai lá comprar o pé 5. O Edu vai comprar um também. Ele não vai aguentar. Ah, eu compro alguma coisinha. Eu sabia. Tem camerinha dessa laroa que você queria. Eu sei que tem. Quem é essa daí? Só que a gente pegou e fez um trato com uma pessoa aí e vai ficar sem câmera. Ô, Paulinho! Cadê o Paulo? Meu filho, eu tô na hora de dormir. Você tá dormindo à noite, não? O que você tá fazendo à noite? Fim dos Friends of Things. Já assisti quantos episódios? Quinte e sétimo. O que tá acontecendo? Que desgraça. Que desgraça. Caraca. O que tá acontecendo, sério? Agora eles quebraram lá pra... O policial foi lá na parede, depois de lá que eles acenderam as luzes, tá ligado? Aham. Aí tá acontecendo vários bagulhos. Aí dá hora pra caraca. Só falta consertar agora o projetor. Aí vai ser da hora. Ficou na tela do Paraguai. É mesmo? Daqui a pouco. Serião? Aham. Daqui a pouco você diz hoje? Hoje. Tá bom então. Lá tem camerinha sim, eu vou comprar. O legal é que você vê tudo daqui, né? Quem tá chegando, quem não tá. É mais fácil pra abrir o portão ali, que o pessoal toda hora fica pedindo. Aí ao invés de pintar ali quem não tá. Tá bem, amigo? Cansado só. Oito horas da manhã o moço tava aqui pra pintar a parede lá embaixo. É só você voltar a dormir. Calma, não consigo. Bom. Foi bom te conhecer. Centro do Paraguai. Terra sem lei. Talvez eu não volte. O quê? Os caras falaram que lá é a maior loucura. Ah, eu fiquei sabendo aí. Que o bagulho fica... Ficou mega lá. O bagulho fica doido. Lá o pessoal se não pode andar na rua. Que o maluco sai no meio da rua te oferecendo lá uns bagulhos meio ilegal. Sei lá. Não sei se isso é verdade não. Será? Talvez. Vamos lá buscar um PS5 Portuga. Vou buscar uma cabelinha dessa aqui. Duas, né? Duas não. Você não vai junto? Dá o dinheiro aí. O frete também. E é, alguém mais do Paraguai? Ele quer. Uma dúvida. É uma ótima notícia, cara. Aprovou os documentos da AP hoje. Fazer vistoria semana que vem. Talvez daqui a 15 dias eu já vou falar. Você já falou isso três vezes. Mas agora você aprovou hoje. Você corta o cabelo? Não precisa cortar também. Você não viu o modelo? O que você vai comprar de presente pra você, papi? Ele tirou eu? Não. Ele vai me dar uma geladeira. Duas portas. Ah. Ele tirou. Quem que você tirou no micro secreto? É pra falar? Obviamente não, né? Ah, tá. Tirei você. Eu já queria falar um pouquinho aqui. É... Ah, vai entregar. Então não. Então deixa. Eu tirei você. É? Eu quero uma geladeira. Duas portas. Ah, é. Senhão, né? A geladeira. Vou te dar uma geladeira senhão. Chaveirinha assim, ó. Eu não falei nada. Eu tô entendendo. Um monte do malandro ali. Cara, velho. Tá indo já no Paraguai pra comprar o presente. A minha geladeira. O presente a mim que você quer sair lá comprar, né, Edu? Nossa, Edu, mano. Você é monstro. Vai comprar a geladeira antes de duas portas já pra mim. Vai trazer em cima da porta. Que ela que sai gel e água. Vai trazer em cima da porta. Vai trazer em cima da porta, né? Vai inverter, né? Eu fiquei sabendo que tu é engenheiro nos Estados Unidos. Que você tem um tablet, Edu. É um aplicativo de mercado. Que você escolhe o que quer comprar. E compra e chega na sua porta. É pronto. Tem, tem. É essa que eu quero, Edu. Caraca. Coloquei lá. TV OLED. 77 polegadas. Igual a minha dos Estados Unidos, né? Interrompemos aqui a história. Boa tarde. Aruan. Aruan Félix. Tá te chamando. Tá saindo já, meu patrão. Resumindo. Fui ver a TV. 33 mil reais. Você comprou um carro. Comprou um carro. Sabe quantos que eu paguei nos Estados Unidos? 800 então. Meu Deus do céu. Cara, é 800 por cento. E eu liguei hoje pro Quizbrau. Deixa eu falar. Eu liguei hoje pro Quizbrau pra comprar meia, né? Eu fui em São Paulo pra ver minhas meias. Quem lembra que tava 100 a 1? Eu lembro. E só tinha um ainda que você queria. Lá nos Estados Unidos tava em promoção. Tava 50% de desconto. Aí eu paguei tipo em 3 pezinho de meia. 6 doll cada meia. Nossa. Da tome. Oi, Edu, deixa eu te falar. Não, 6 doll tá compensando. Agora nessa Black Friday, vale muito a pena ir lá pros Estados Unidos comprar os bagulhos. Lá é muito barato. Então só falta abrir a fronteira, né? É. Ano que vem eu vou, mano, a Black Friday. Mas pra trazer, tipo, mandar de lá pra cá, paga mó imposto. Ligeiro esse Edu. Pô, e dá pra trazer TV? Sabia? Dá? Tá tendo isso pra cá? Dá pra você trazer na caixa nova. Dá. Eu já vi várias pessoas. Dá pra você trazer as segundas. Até 65 polegadas dá pra trazer. É, louco? Eu já vi, já, mano. Dá pra trazer igual a assunto. Ixi, tá pifando a luz aqui, ó. A senhora tá falando, essa cara não tá certa, não. A gente vê que fez o negócio lá. É. Stranger Things. Ah, parou, Edu. Vou abrir o portal. O portal vai abrir bem ali, ó. Tá maluco. E o bicho vai... O termo gordo assim do guarda Gustavo. Ah, vai, ah, vai. Carpeito, sai lá. Ah, vai, carpeito. Como uma arma de choque. Ah, rapaz. Tá, molecote. Eu não sei se eu vou ainda pro Paraguai. Tô zoando. Mas talvez eu vá mesmo. Tô resolvendo certinho aqui. Hoje? Pra ir hoje pro Paraguai. A gente passa a noite lá. Amanhece, vai comprar uns negocinho. Depois volta embora. Meu Deus. Bagulho louco. Tamo vendo. Tamo decidindo ainda, talvez. Né, talvez eu vá. Esse doeu o cara nas três. Vou lá dar umas passadinhas nas cataratas do Iguaçu. Subir o drone lá, nesse spot. Não, Diego, vai de Porsche, mano. Que Porsche, tá louco? Nossa, Diego, vou de arar de Porsche. Vai ficar com a bica do dele. É, vou, vou. Vai ficar com a bica do dele. Choveu, chega lá já na piscina já, né? Mas eu tenho que voltar em dois dias. Porque a gente tem que fazer o campeonato. E o Gui tem uma corrida pra participar ainda. Então é basicamente isso. Vai ficar corrido, mas é do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente gosta. É gostosinho, né? Gostosinho? Quanto tempo tá aqui no Paraguai? Seis horas. Oito horas. Seis horas. Ah, é Guaíra que é o Gui, né? Seis horas. Aí tão falando assim, ah, o Edu tá com a preferida, agora que é o Gui. É o Gui preferido, né? Que eu falo, vamos. Eu falo, vamos. Falei pro Matheus, eu falei, vamos. Matheus, tá doido? Falei pro Micola, tá doido? Ah, não tem dinheiro pra ele gastar, não. Você tá doido? Ah, não tem dinheiro pra ele gastar, não. Você tá doido? Se você chegar pra mim, você fala. Chegou o marmitão. Tá mexerinho. Tá nervoso. Eu acho que ele é viciado em marmita, mano. Você não come, mano. Olha o que que o Michael come, cadê? Calma o biscoito e põe o vídeo. Não, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado. Almoço e janta mesmo. A bolacha não emagrece, não, Michael. O quê? Eu perdi 25kg comendo só bolacha. Não, é porque você não comeu, na verdade, né? Ah. Você tá em jejum, basicamente. Isso aí não é emagrecer, isso aí é ficar doente. Porque você vai cair de saúde. Pô, nada. Vamos arrumar. Vamos arrumar umas coisas que não tem que ir? Me... Eu até aguardava a minha sala, não decidiu. Tô pensando ainda, não sei. Meu Deus do céu. Talvez eu desista. O Nino, o Edu tirou eu no Amigo Secreto pra me dar uma geladeira com tablet. Tá, se eu tirei você, eu te dou, tá? Se eu te tirei no Amigo Secreto, eu te dou, tá? Eu ia dar um boleto pra pagar também. E se você tirou ele, o que você vai dar pra ele? Um Tesla. Oi! Isso aí? Ó, se eu tirei o Matheus, eu vou dar um carro novo. Se eu tirei o Gustavo... Qualquer coisa. Eu tirei. Pensou, pensou. Pensou. Não é nada mesmo. Pensou, pensou. Não, porque não tinha nada pra dar pra ele mesmo. Um cavalo. Um cavalo, ó. Que show? Que show? Que show? Que show? Parou, vou dar uma divisão, outra violeta, pra ele roubar a coisa dos outros no escuro. Não é corte? É isso, então. Campeonatinho vai rolar. Os palinhos aqui estão pintados. Aqui não. Só pintaram aqui pra dentro. Ficou da hora, mano. Ó, vou mostrar aqui, ó. De longe pra vocês verem, ó. Ficou tudo pretão, ficou zica demais. Pintaram até o teto, pra gente conseguir gravar de boa aqui. Vai vir um cara fazer uma armação de madeira pra fazer um estudiozinho. Vai ter arquibancada dessa vez. A gente não vai ficar em pé. Então vai dar, ó. Pra gravar bonito. E o melhor de tudo. Primeiro campeonato. Na verdade, segundo campeonato que a gente faz, que tem ar-condicionado. Porque os outros não tinha. Mano, é horrível ficar aqui, tipo, horas parados sem ar-condicionado. Então, o bagulho vai rolar. E vamos ter que tampar essas janelas aqui ainda. Não sei como. É isso, gente. E pra quem não entendeu, os moleques estão bolando no amigo secreto. Então, em breve a gente vai fazer o sorteio aí. Pra saber a premiação de geral, fechou? Tô indo embora agora, molequeote. Talvez eu vá pro Paraguai e vou gravar só pra vocês aqui. Exclusivão daquele jeito, né? Cês tá ligado? Tem algumas coisinhas que são exclusivas pra cá. Outras que é pra lá. E assim vai indo. Fechou? É nóis. Valeu, falou, fui! Tchau.